Oi turminha, tudo bem com vocês? Que bom turminha, que bom, que bom. Preparados para mais uma aulinha de filosofia? Que ótimo, então vamos lá. Lembram que na aula passada nós falamos sobre a transformação da semente, né? Que a semente estava na terra, foi se transformando, se transformando, até ela se tornar uma linda flor. Trouxe a minha flor preferida aqui para vocês, um girassol. É só a gente deixar Deus transformar a nossa vida, não é isso? É, é isso. Se a gente deixar Deus cuidar de tudo da nossa vida, tudo vai dar certo no final. Tudo, tá bom? Vamos confiar e acreditar em Deus sempre. Pensando nisso, a Tia Tida teve uma ideia. Vocês vão precisar de uma folha de papel, assim, pode ser sulfite, pode ser, tem que ser uma folha limpa, tá? Uma folha que dê para vocês desenharem, tá? Nós vamos fazer dessa folha um livrinho, ó. E para isso, vocês vão dobrar essa folha assim ao meio e aqui, ó, ao meio novamente, tá bom? Nós vamos ter aqui, ó, quatro partes, ó. Quatro partes. Uma, duas, três, quatro partes. Vão pegar a tesoura e vão recortar, separar essas quatro partes, tá? Assim, ó. Uma, duas, três, quatro partes. E aqui nessas quatro partes, vocês vão fazer o quê? A primeira parte será a capa do nosso livro. A segunda parte, vocês vão desenhar a sementinha na terra. A terceira parte, vocês vão desenhar já a folhinha nascendo, saindo da terra. E a quarta e última parte, vocês vão desenhar uma linda flor que brotou. E pode completar a cena, viu? Com sol, com grama, com nuvem. O que vocês acharem que vai ficar bonito o livro de vocês? Ah, e não pode esquecer. Preciso, é, coloquem, deem um nome para esse livro, tá? E assinem o nome de vocês aqui embaixo. Porque, afinal de contas, vocês serão os escritores. Escreitores, combinado? E depois eu quero ver. Quero ver qual flor que vocês desenharam na história de vocês, tá bom? Eu não preciso nem dizer, né? Qual flor que eu iria desenhar na minha historinha aqui no meu livrinho, né? Já sabem, né? Então, fiquem com Deus, meus amores. E, olha, façam essa atividade com muito carinho, com muito amor, tá bom? E depois eu quero ver esse livrinho, tá? Vai ficar lindo, 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 lindo. Porque vocês são uns escritores maravilhosos. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!